Estamos aqui, sábado, dia 23 de abril, vamos andar de barco, a gente está no camping da Disney. Olha que bonito, água, 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 a Dindalu, o vô Pedro e o seu Pietro. Pietro! Em cima, eu não consigo filmar ele que eu tenho que soltar ele, mas ele vai cair que o barco está ligado. Mas olha a alegria do rapaz. Ô, filhote! Que alegria! Filma ele aí, Dina. É só apertar na luz. Não, já está filmando. Pietro! Olha para a Dinda! Oi, amor! Vai andar de barco! Cadê ele? Pietro! Oi! Onde é que tu está? Que legal, filho! Está de colete, salva-vidas! Que lindo! Que lindo, Pietro! Que lindo, Pietro!